O que é o Michael? O torcedor faz a festa e a torcida organizada do Bonelli está abraçando o jogador do Taubaté. Uma finalização espetacular de longa distância. Estava um pouco adiantado o Diego. E o Michael faz um para o Taubaté, zero para o Xalom. Você curtiu a finalização por cobertura. Vem o Xalom, olha a bola para a área. Gaúcho, furou. Sobrou, belo chute. Gol do Xalom. Raul, camisa 17 aos 9 minutos. Empata o jogo um minuto depois. Na saída de bola, resposta imediata do time de Rondônia. E outro belo gol no jogo. Espetacular o início da partida em Taubaté. Um para o Taubaté, um para o Xalom. Que belo gol. Fez o camisa 17 Raul do Xalom. Tchau. Obrigado.